José foi vítima de sofrimento, calúnia e injustiça. Porém, tudo isso não o transformou numa pessoa revoltada, nem frustrada e nem coitada. É claro que José sofria com tudo, mas sabia que em algum momento Deus faria justiça e cumpriria suas promessas. José sabia que a despeito de tudo aquilo, Deus o estava guiando, Deus estava dirigindo a sua vida. José havia decidido confiar e esperar em Deus a despeito de tudo. Finalmente, o rei manda chamá-lo. José preparou-se adequadamente para estar na presença de faraó. Ali, ouviu atentamente o relato dos sonhos do rei e soube que ninguém havia conseguido interpretar seus sonhos. Os mais sábios, os mais poderosos do Egito, não tiveram capacidade para isso. Num dado momento, o rei disse, José, ouvi dizer que quando você ouve um sonho, pode interpretá-lo? Cheio de coragem, José respondeu, Eu não tenho essa capacidade, senhor rei. Mas Deus dará resposta favorável a faraó. Que impressionante essa resposta. José poderia usar esse momento para se promover, para falar bem dele, para se engrandecer. Mas José usou aquela oportunidade para engrandecer a Deus, para exaltar o poderoso nome de Deus. Que testemunho tremendo desse jovem. Aos 17 anos de idade, José foi vendido. Aos 30, ele foi declarado governador da poderosa nação do Egito, pois o rei reconheceu que em toda nação não havia ninguém tão ajuizado, tão sábio como José. E acima de tudo, ninguém tinha o Deus de José. No intervalo de 13 anos, entre os 17 e os 30, Deus o preparou para esse posto de honra. Não foram 13 horas, 13 dias, 13 semanas ou 13 meses de sofrimento e justiça. Foram 13 anos. Neste capítulo temos alguns aprendizados marcantes. Número 1, a maravilhosa facilidade com a qual Deus pode realizar seus projetos. Deus pode fazer o faraó sonhar e o mordomo lembrar-se de suas falhas quando chegar a hora de tirar José da prisão. Número 2, a incrível incompetência da sabedoria humana para entender os enigmas de Deus. A maior sabedoria humana não é capaz de conhecer a Deus, assim como os magos do faraó não poderiam interpretar os seus sonhos. Número 3, a grandeza incomparável para a qual os seguidores de Cristo serão eventualmente elevados. José saiu da prisão para o palácio, da torre para o trono, do uso de grilhões de ferro para o uso do poder real. Não perca a esperança diante dos sofrimentos. Não se revolte diante das calúmias e das injustiças. Deus é maior que tudo isso. Ele vai agir na hora certa. E então ele e você serão honrados. Que o nosso Deus acompanhe você no dia de hoje.